Fala aí pessoal, beleza? Num dos vídeos anteriores aqui do canal eu falei um pouco sobre upload de imagem das APIs nossas para o Azure e no exemplo eu utilizei o AspNet Core com C Sharp e nesse exemplo aqui eu quero utilizar o Node e o JavaScript, tá bom? Então, para começar aqui, eu vou navegar para um diretório tranquilo aqui da minha máquina e eu vou usar o NPX Express Generator O NPX permite que a gente execute algum pacote do NPM sem de fato instalar ele Vou chamar isso aqui de upload dash dash no dash view, tá? Sem view, que eu não quero gerar uma view aqui, tá bom? Então, cd upload, vou dar um clear aqui, aqui estão os arquivos que ele gerou para a gente Vou só executar um npm install para ele instalar todos os nossos pacotes e depois eu vou executar um npm install menos menos save Azure Storage, que é o pacote que a gente vai utilizar para de fato fazer o upload de imagem aqui, tá? Isso é tudo que a gente precisa da parte de setup do projeto Vamos agora para o Visual Studio Code para ver como fica essa API Muito bem, então galera, com a API aberta aqui, vamos esquecer essa pasta pública aqui que a gente não vai usar ela, né? No nosso app .js aqui, a gente tem as rotas aqui, né? Sendo chamada do index router aqui E se a gente executar aqui um npm start, a gente vai começar a rodar essa API aqui na porta 3000, tá bom? Aqui ele está fazendo um get, né? Na porta 3000 e dando um render Eu não vou criar controller nem nada aqui, depois faço curso de Node que está gratuito aqui no YouTube ou no balto.io que você vai entender sobre rotas, sobre controllers, MVC e Node, tá bom? Eu só vou importar aqui o pacote, os dois pacotes que a gente vai precisar O Azure e o UID, tá? Eu não instalei o UID, que é para gerar um ID automaticamente para a gente que a gente vai usar como nome da imagem Então, deixa eu executar aqui um npm install-g UID Tá? Então, fiz o import dele aqui, ó Const require UID v1, né? E o Azure Storage aqui Então, para a gente ter uma rota aqui, a gente vai ter o router.post Porque isso daqui vai ser uma postagem, tá? Vai ser a criação de uma imagem, no caso Vou colocar ele na raiz mesmo, então se eu fizer um post para localhost 3000 vai funcionar Vírgula Aí a gente tem a nossa função aqui, tá bom? Nossa função, ela tem o request, o response e o next, né? Caso a gente queira mover para outra função aqui E aqui dentro, de fato, a gente vai ter a manipulação da nossa requisição, beleza? Então, se eu der um res.send, verdade, res.status201.json Message Deu tudo certo, beleza? Vou colocar só isso daqui por enquanto Eu vou salvar isso daqui E vamos para o post, vamos fazer esse primeiro teste aqui Então, aqui no post, vamos fazer um novo post Para o localhost 2.3000 Que é a nossa API rodando lá Não sei, eu não deixei ela rodando, né? Deixa eu rodar ela aqui, dar um clear E um npm start Vamos tentar fazer um post para lá Ele tem que vir o status 201 created E a mensagem aqui, ó, deu tudo certo Então já postou um diazão para a gente A gente já pode começar a trabalhar agora De fato, nessa requisição aqui Então, a primeira coisa que a gente quer fazer aqui É ter uma instância, né? Do Blob Service do Azure Para que a gente consiga fazer o piloto da imagem para lá Então, se você perdeu a parte de criar a conta no Azure E criar o seu storage lá no Azure Dá uma olhada no vídeo de AspNet Que eu mostro daqui lá Não vou reprisar aqui, tá bom? E daí a gente precisa especificar para ele duas coisas Primeiro, o storage que a gente vai enviar E segundo, qual container, né? Que funciona mais como uma espécie de uma pasta Dentro desse Blob que a gente vai enviar, tá? E aí aqui, nesse caso, né? A gente precisa informar um storage key para ele, né? Então essas keys, elas ficam no portal do Azure também Quando você cria um storage Vai lá em Access Keys Você vai ter acesso a essas chaves, tá? Eu vou deixar o meu em branco aqui durante o vídeo Depois na hora de rodar eu vou colocar para não aparecer para vocês Porque se alguém pegar essa chave Ele consegue manipular seus arquivos no storage O segundo ponto que a gente precisa aqui É gerar um nome único para esse arquivo Se a gente mandar um arquivo com um nome que já exista lá Ele vai dar erro, né? Ele vai falar que esse arquivo já existe Não pode fazer o upload Embora tenha uma opção na hora de fazer o upload do arquivo Que a gente possa falar, ó Se já tiver um arquivo lá com esse nome Você sobrescreve, tá bem? Mas eu recomendo que você sempre crie um nome novo, né? Para o arquivo para não ter esse tipo de problema Então para isso que a gente usa o UID E o UID .toString Ele vai gerar um hash para a gente aí, né? Único É um guide, né? Na verdade E a gente concatena aí com o final .jpg Aqui para ter o file name, né? O nome da imagem No caso aqui eu vou mostrar como pega o tipo da imagem também Fica seu critério usar sempre jpg Tem uma compressão maior, né? Ou usar algum outro tipo de imagem Então o que vai acontecer é que A gente vai passar essa imagem no corpo da requisição Com base 64 Uma imagem que ela vem do front, né? Quando a gente manipula uma imagem no front Qualquer coisa que a gente faça com ela lá A maioria dos plugins Eles já dão a imagem no formato base 64 para a gente Então essa imagem base 64 Nada mais a dizer como uma string, né? A imagem no formato string Que a gente vai receber aqui no body da requisição Então a gente não precisa mandar como Como um array de bytes para a API Fica mais fácil para a gente manipular, né? Então essa imagem aqui no caso Eu vou chamar de raw data, né? Que é o dado cru E ele vai vir do request.body.image Então eu vou receber uma stringona ali Que é a minha imagem Porém uma imagem no formato base 64 Ela é dividida em duas partes A primeira parte é o tipo da imagem Essa é jpg, png E o tipo da encriptação, né? Que no caso aqui é base 64 E a segunda parte são os dados da imagem em si Então Let match is igual ao raw data.match, né? Então a gente vai pegar Vai dar um split nesse cara aqui Vamos pegar essa parte aqui do base 64 E dos dados da imagem Que é a parte que a gente não quer, tá bom? Então isso aqui vai ser um array, né? Ele vai se tornar um array A gente está usando match aqui E aí a gente pode ter duas variáveis aqui O tipo da imagem Tá? Que vai ser o valor 1 Do match aqui E o buffer da imagem Que vai ser o valor 2 Tá? E daí O buffer da imagem São os dados da imagem em si, né? Então essa primeira parte da imagem Não é o dado da imagem É o tipo dela E o segundo É a imagem em si Então a gente cria um novo buffer aqui Com esses dados E está falando que esse buffer aqui É base 64, tá? Então lembra sempre Que quando você for mandar Base 64 Do front para o back end Ele nunca vem só Os dados da imagem Ele vem os dados da imagem E do tipo da imagem, tá? Separados ali por vírgula Se não me engano Por vírgula mesmo, ó Então vírgula aqui Agora para fazer O post para o Azure, né? A gente pode fazer o post Usando o then Mas eu prefiro usar Async await aqui Então eu vou tornar Esse método assíncrono, né? Colocando o async Aqui na frente Se você perder a parte Async await também Dá uma olhada no curso de Node Que eu mostro tudo lá Ensino tudo lá E agora a gente pode Chamar a função aqui, ó Blobservice.createBlobFromText Tá? Então ele vai criar um arquivo, né? Um blob A partir de um texto E obviamente a gente vai usar O buffer aqui Para especificar ele, tá? Como a gente está usando o async await Eu vou dar um await aqui Para esperar, né? Para aguardar a execução Desse cara aqui E aqui a gente vai ter Alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro dele É o container Que a gente vai enviar lá Então a gente Se você viu o vídeo passado A gente está usando O container demos Tá? O segundo é o filename Que a gente já declarou Ali em cima Filename E o terceiro é o buffer, né? Que a gente pegou ali Há pouco, tá? Existe um quarto parâmetro ainda Que é uma função, né? Que é um callback aí Que a gente vai definir Nesse callback aqui O content type Vai ser igual ao nosso type, né? Que eu coloquei aqui E se der algum erro A gente vai ter uma função aqui Vírgula depois, ó Ele já no callback aqui Ele traz a opção Do erro para a gente, tá? Então se der algum erro Colocar que o filename Vai ser igual ao default Porque depois a gente vai retornar O filename para a tela, né? Então não vai ter Depende muito de como você quer tratar Você pode usar um trycat aqui dentro Qualquer coisa do tipo, tá bom? Você já tem o filename E o nome do storage lá Então fica tranquilo para você Tá bem? Então no caso aqui Eu estou usando nesse formato Mas você podia Tirar esse callback daqui E colocar isso aqui dentro De um trycat Tá bem? Funcionaria Também da mesma forma Aqui a implementação que eu tenho Que já está funcionando Está usando isso aqui Então não vou mexer agora E aí acho que a última coisa Que a gente precisa fazer aqui Aqui já foi feito o upload Para lá É gerar o filename Atualizar o filename aqui Com o nome do arquivo Mas com a URL completa E isso é feito da seguinte forma Então eu criei aqui O constfile url Só o url Só se você quiser HTTPS Seu storage O nome do seu storage Que você criou .blob.core.windows.net Então essa parte aqui é fixa Barra seu container Então dependendo do container Que você estiver utilizando Nosso caso é o demos aqui Barra filename No meu caso aqui Ele chama balta demos Tá? Então com o nome do storage Que eu criei lá E a propósito Não é demos É demo Tá bom? Beleza? Tá jóia? Então isso é tudo Que a gente precisava Tá? Vou só Colocar A minha access key aqui E já vou mostrar pra vocês No postman lá Isso aqui rodando Tá? Então vou colocar aqui Vou parar minha API E rodar ela novamente Deixa eu só fazer um ajuste aqui Eu criei o file url Mas não retornei ele aqui Então vamos retornar aqui Como url E o nosso file url Tá bom? Agora vamos Pra gente testar esse aqui Vamos vir aqui pro Pra esse site Que é o image 64 Base 64 image DE Faz um upload de uma imagem É só clicar aqui Então clica aqui Faz o upload da imagem Ele vai aparecer aqui Você vem aqui em show code Copia esse código aqui da imagem Que é a base 64 Dá um copy de clipboard Tá bem? Tô com o Azure aberto aqui também Então tá no meu demo aqui No meu container Não tem nada aqui Dá um refresh Tá bem? E no postman aqui Eu preparei Eu mudei aquele método post lá Tá? Pra fazer o que? No body eu coloquei raw Aqui eu coloquei como json No tipo, né? E aqui eu coloquei Image Entre aspas, né? Abre chaves Image dois pontos A imagem que a gente copiou lá Então vai ficar um request bem grandão mesmo Não tem problema Tá? Então sempre Entre aspas duplas aí, né? E entre chaves Ficou o request nosso aqui Tá bom? Vou dar um send pra lá Na verdade vou Vou vir aqui E vou Dar um ctrl c Pra parar a nossa API E dar um npm start novamente Pra rodar essa API novamente Tá? E aqui vamos dar um send, ó Request Então ele mandou pra lá E trouxe A URL da nossa imagem aqui, tá? Se a gente abrir a sua URL no browser Ele vai fazer o download dessa imagem JPG Se a gente vier aqui no container Dar um refresh, ó A imagem Tá aqui Tá? Então ele vai tentar carregar a imagem aqui, ó Pode ver que é a mesma A URL que a gente Que a gente teve lá Tá? Vou tentar abrir a imagem aqui Esse cara é bonito Que sou eu Tá bem, galera? Então Assim fica o exemplo Utilizando o Node, tá? Então a gente tinha feito Com as NetCore Eu sei que muitas de vocês Também usam o Node aí E vocês viram que é facinho aqui Utilizar Node Fazer o upload Fazer o upload de imagem Pro Azure Utilizando o Node Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço E até o próximo